Fala pessoal, tudo certinho? Quando a notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavallari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade igualmente a Nossa Senhora Agora já são 11h56 da noite desta sexta-feira quase sábado dia 18 de janeiro de 2018 dia 19 de janeiro de 2018 sexta para sábado, 25% da bateria do celular E tentando seu objetivo apenas informando acho que ainda está em cartaz desde o começo do ano por sinal o filme Dragon Ball Super Broly filme que fez muito sucesso no Japão e chegou ao Brasil chegou às tendas de cinema nacionais e com certeza a repercussão tem sido grande só que tem um detalhe importante na verdade o Broly que é o lendário Super Saiyajin ele já existe há muito tempo atrás uns anos atrás em uma série de ovos que é o Original Video Animation em três filmes de Dragon Ball Z em que os Guerreiro Z são Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Piccolo Tenshinhan, Companhia Limitada e Ancha lutam contra ele então esse personagem não é novo ele já existe e foi até uma trilogia são três filmes dentro daqueles se não me engano treze filmes em ova do Dragon Ball Z então não é nenhuma novidade o Broly porém como é Dragon Ball Super Goku e Vegeta com novos poderes cabelo azul aquela coisa toda e parece que não é uma criatura Yama que está fazendo também então tem todo esse lance mas não é um personagem inédito pelo contrário é um personagem já conhecido dos fãs tradicionais de Dragon Ball Z e Dragon Ball volto já no próximo vídeo segura aí compartilhe e deixe seu joinha uou